Não faz sentido sem você Não há o que faz se eu te esquecer Se me olho no espelho lembro de você Não sei como é viver a vida sem te ter Agora eu vou me declarar Dizer que pra sempre vou te amar Que a mulher da minha vida vai ser só você E que nem por um segundo vai deixar de ser Ouça agora o que eu vou falar Como pra você vou declarar No Carabal é que eu vou dizer Tudo o que eu sinto por você É no Carabal, é no Carabal Que pra você vou me declarar É no Carabal, é no Carabal Que pra você vou me declarar Everton Lisboa Everton Lisboa Não faz sentido sem você Não há o que faz se eu te esquecer Se me olho no espelho lembro de você Não sei como é viver a vida sem te ter Agora eu vou me declarar Dizer que pra sempre vou te amar Que a mulher da minha vida vai ser só você E que nem por um segundo vai deixar de ser Ouça agora o que eu vou falar Como pra você vou declarar No Carabal é que eu vou dizer Tudo o que eu sinto por você É no Carabal, é no Carabal Que pra você vou me declarar É no Carabal, é no Carabal Que pra você vou me declarar O carabal, é não senhor Isso dá pra você É no Carabal